Eu tô simplesmente, WTF, o que que aconteceu? Emblema ouro, 2 abates, barricada, jungle toda com blue, com red, se eu não me engano eu fiz até o dourado e o cara tava com 100 de jura mais que eu, zero kills, tipo, eles me tiraram o fator snowball, tá ligado? Não o fator snowball, porque não necessariamente você pegar a kill, eles tiraram o fator vantagem absurda, não é vantagem absurda, eles tiraram o fator vantagem, mano, tem tipo uma, pra que você ficar gankando igual um retardado? Basicamente, se for pra gankar, que seja a linha do ouro, tá ligado? Eu não sei se você acha isso muito bom, é bom, com certeza é melhor do que, já tá melhor do que sempre foi, tá ligado? Bora, bora. Ó, os caras disseram que o mobazani tava fazendo arco de jungle e ganha 10 minutos, mano, o que que tu acha? Confio, aí tem uma diferença, você não é o mobazani, você tem que querer passar o que a gente, né? Não, 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 eu não chego no nível do mobazani, tá ligado? Eu vou, eu vou, eu vou incorporar o mobazani, mano, eu vou jogar bem igual ele, mano. Can I give you all my love, can I give you all my love, till we dance the night away? Can we give you all my love, can I give you all my love, all my love, all my love? Sim, meu Deus. Ai ai ai, igual uma batata, é um burro não. Eu acho que o Harith virou mulher do nada? É, fica uma coisa né, cada um que eu quiser e tal. Elo, Elo tá diferente. Vai me deixar solo aqui irmão, level 4. A dublagem tá, é uma menina né, que tá falando acho. É que eu não jogo dublado. O chão foi solado hein. Nossa, tá full life, o chão foi solado não. Ou caiu, sei lá. O chão não tá aqui não acho. Ai 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 ai, minha tá quente. Ai ai ai. A gente não tem dado na alma desses filhos. Tá quente ai? O chão foi solado. O chão é líder imune. A gente não tem nada. 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 Ela tá sem alguma coisa? Não, ela tem tudo. Tem tudo e tem o farm da gigante. Flecha. Flecha da ult. Só acho que eu tenho só um só. Tem caçar? Tem, mas eu tenho sem ult. Eu acho que ele fica jogando mais cedo até pegar o pato com o CDR de um milto. Ah, tem todo mundo aqui. Matei, matei. Boa! Ainda matou? Ah, flash. Deixa de armadura, mano. Tem que jogar sempre até fechar o livro. Depois do livro é suave que eu pego 30 de CDR. Tu tá com batismo? Não, eu tô de agente. Show que eu tô aqui em cima já. A cara tá miada. Boa, mataram. Boa. Uh! Fidaram. Quem fedeu tem pisou. Esse cara tá tartaruga, hein? Vou aproveitar e vou fazer o red deles. Não dá nada, mata. Sobe direto aqui, depois que a gente leva as torres e tudo. Beleza. Não tem ninguém aqui não. Nem pro serve não. Bora desfilar direto já. Eu vou deixar uma aqui. Quer lutar aqui? A gente luta. Eu luto, mas eu acabei de gastar o gancho. E eu tenho ult. Ele tá sem flash. Ah, tu tá lutando? Tô. Perguntei se acerto nada. Não adianta ter muito o que fazer. Acho que eu tô morto pro Lance. O Lance tá lá no mid. Você vai morrer pro show mesmo. Vai morrer pro Jal. Não morrer pra ninguém, né? Tem essa opção também. Desbloqueei. É só nível 6, ó. Caraca, show. Tá com fome, meu querido? Ele tá sem ult. Ou sem flash. É. Só que ele tá com Jal, né? Pessoal, mesmo quando eu cheguei não dá pra bater no red que ele tava dormindo. Ele acorda na hora. Mas dá pra bater, eu acho. Tem um colante aqui. Tem que jogar mais safe um pouquinho com o Harid. Ele ainda é forte. Só que... Passou uma fome no início, antes do livro. Oh! Você gostou não viu o farm da minha não, né? Quem fedou? Gostou não viu não. Lá embaixo tá boa. Alguém fedou essa minha aí. Não sei nem quem foi. Ela tava ali. É, então é... Não sei isso. Vou tentar botar ela. Eu, sinceramente, não entendi. Achei que não tinha snowball, mas agora tô começando a achar que os cara descobriu a fórmula. Quatro vezes já. Vai descer não? Não. Queria, mas não dá, meu querido. Arma aí que o leite é nosso. Eu sou um Argus Jungle ainda. Tô aqui. Eu ia tentar dar o edge pra salvar ele. Eu dei o edge aqui pra tankar pra gente. Ah, mentira que não pegou. Matou, matou. O cara matou, o cara matou. Agora vai vir um boss agora. Tá sem dash aqui. Ah, vai vir um boss, mano. Vamos levar essa mídia? A Natalya vai matar. A Natalya vai matar. Ai, ai, tem a Natalya aqui em mim. Ajuda! Ai! Vai tartaruga aí, ela tá lá embaixo. Nossa. Tá uma pertinho, Vitória. Não sabe que ela tá vindo em mim. Ela entrou, é que ela entrou nesse mato e achei que ela vinha me cobrar. Acho que eu vou morrer. Vai não, ela tá lá em cima. Ah, tá aí. Tem o edge não? Caçado? Falou. Tô colante aí. Vem direct. Show me o topo. Temos que vamos pro edge. Ah, mentira que a minha fugiu. Deixou. Valeu. Boa. Tô sem dash. Dois. Ah. Ei, minha avó. Ai, ai. Ah! Que droga, mano. Não dá tempo, não. Boa que a copa dá pra segurar. Ai, não deu pra alcançar. Quase. A gente ganha. Ela tá levando o mid ali, ó. É, o farm dos caras não parecia tudo isso, tá ligado? Mas eu tô com inveja. Eu preciso fechar meu... Meu cristal. Meu cristal é suave. Tô subindo aí, a Natalia tá junto, né? Ela lutou os todos os turnos? Não, um só. Isso se ela usou um turno, né? Que eu não tenho certeza não. Ela lutou agora. Será que eu ir pra baixo e ela me mata e finaliza? Tá aqui, Diogo. Não, ela tá aqui, não. Sabe o que eu tô achando melhor? É útil. Tô achando... Nossa, tá aqui. Eu tô achando que os melhores emblemas agora são já de cima. Tô com a Natalia aí, eu acho. Tá, não. Ela tá levando a torre agora. Agora ela tá. Então. Arrei. Meu Deus, um segundo eu tinha ult, pô. Mas ela ficou invisível, eu não consegui resetar o outro ataque. Então, vamos só farmar. Fica a força reunida e... E... A banca em relação a hora a gente cresceu igual, porque o cara continua com 2k só de vantagem. Estão ajudando aqui, mano, não pô. Não... Interessante. Não, não. Errou. Vem aqui, eu não pô. E aí. Verão. O cara, esse cara, não pô. o oponente eu dei o edge aqui salvei grandão boa eu vi o edge agora nossa eu não tenho caçada essas plays só vem quando eu não tenho os recursos né ele vai tentar pegar a minha mas a ult dele vai cancelar a natalia aqui eu vou morrer para ela não vou na natalia tá aqui comigo eu acho que não falar isso eu morro logo em seguida ela voltou ali embaixo na real acho que vou fazer um aquele tem lá o que tanca aldos que eu tenho que a natalia o crítico da minha crepúsculo só que o dela é constante né cara cara eu tô nível maior que o dela mano ela me matou vários tem que ir e tal mas eu tenho maria eu não sei o que eu fui Juvenileiro aqui ela tem meu top sobe sobe vai entregar a bot da galera eu mato todo mundo aqui caralho eu dei o 10 piloto errado só acho que a tela jogou ruim vai Vai cair, vai precisar um montar. O lance aí. Tô sem ult. Tem um edge em um. Ele vai ter ult o show já. Só quero encostar nela. Eu tenho ult de você. Consegue virar nele? Não. É só um tapa só. A Natalia tá aí também, mas tu mata ele. Mata mais não. Eu mato. Se ele vai pra cima eu mato. Vai, vai, vai. Boa. A Natalia, Natalia. A Natalia também só dá o last né mano. Tipo, preciso de ouro pra matar os cara na rota né. É. Tipo agora. Agora acho que eu tenho hora pra fazer um lardão. Deu bom aqui, deu bom. É só esses dois lindos comigo mano. Alô, lorde direto, lorde, pode fazer aí. Eu não tenho cura, só tenho dano. Friends? Olá. Como você está? Eu estou bem, obrigado. Eu fui em padinhas. Volte a passada. Eu comprei em padinhas. Muito bom, muito bom. A minha correu lá pra baixo. É, ela tá vindo pra mim aqui ó. Tu mata? Mato. Tenta dar o edge pra salvar a gente. Ela deu a vida pra... A vida de nosso lard. É que eu não tenho cura. Tô focando em dano. Tô deixando a cura só pra minha ult só. Fechei aqui agora, eu não morro mais pros caras, né? Eu vou fechar agora. Não tem ult, a Nathalia sabe. Ai, eu tomei tudo. Sem ult, show. Sem ult, Jao. Sem ult, Nathalia. Tem uma corinha. No vídeo é de boa. No vídeo é de boa. 5 segundos. Não aparece na wave do bot não, senão os caras startam a lorde. Pô, faltava um pouquinho. Metade de um minion fechava o repúsculo e morreu. Eles não conseguem fazer não. Fazer não, o lance tá minhado. Tá sem dash. É, pra ter botado um pouquinho mais pra frente ali. Ela queima. Teve caído no Lorde, velho. Eles fazem muito rápido. Eles não vão não, não vão não. A Mia, ela não tava na coisa. Ela tá subindo agora. Agora pode. Mas acho que não, porque o show tava bot também. Ela ia ter que fazer com o lance. Utou a Mia já. Só você virar nela que você mata. Ah, então é lógico. Aqui ó. Ela tentou fazer. Pode fazer, pode startar, pode startar. Tô colando, eu tenho ult em 5. Eu não tenho. Tenho ult em quanto? Eu vou lá no mato. 5. Eu não tenho cura, tá ligado? Ela usou imune aqui. Eu preciso de cura. Ela usou imune já. Minha cura tá baixa. Qualquer coisa me estoura. É ultar, você não pega não? Não. Ao caçar, em a caçar. Perfeito. Perfeito. Eu vou botar mais rápido. A Mia, ela entrou em shock ali. Eu comprei nela, ela me ultou. Ou ela usou o imune. Ult no Lord não funciona não. Só funciona em play, só. Na verdade eu não lembro, mano. Caraca, eu tô com quase mil partidas, entendeu? Dá o blue. Pega lá. Argus cansado. Caraca, eu não lembro, mano. Eu acho que não, velho. Isso aí. O que? Tá falando comigo ou não tá testando o som, não? Não, a ult eu acho que não pega aí, tipo, em loja. Vou te caçar. A ult? Vargus? É, não pega nada. Ah, pra curar, né? É, pra curar. Eu nem tô aí, velho. Pra ajudar o Cecilia, não? Pra fazer o Bups. Eu tô puxando o mid. Se eu só saio em luta, eu quero pros flash matando geral. É porque a Nathalia tinha vindo em mim, aí eu queria aproveitar a minha ult, porque eu nem consegui fazer mais nada. Mas eu acho que deu bom. Acho que acabou o jogo. Acabou. A Red saiu sem vida, o Lord tá lá tancando. A Ravis tá muito boa na side, o problema é o early game dele. Pode zoar igual eu fiz, não. Eu tô achando que o problema tirada vai ser mais legal, né? Até mesmo pro lança, eu não tô nem zoando. Nada, pode botar o braço lá pra farmar. Tipo, eu botei o braço da jungle agora, tá ligado? Só que, tipo, eu não senti crescimento. Na real, na hora que eu fui olhar, a minha tá com um dobro de ouro. É, porque eu morri muito. Mas eu acho que não é só isso não, mano. Lembra aquilo que eu te falei? Tipo, a gente gancou lá embaixo, lá em cima desse e continuou com o mesmo farm? Tipo, a kill também, mas eu acho que não é só a kill, tem alguma coisa ali. Não faltou a DC de novo, cara. Eu peguei. Eles pegaram dois... Dois douradinhos, pô. Os pequenininhos. E acho que ela tava puxando a wave, botava pressão. E aí foi para a aranha. E aí depois da aranha, na segunda wave, eles já começaram a bater na torre. E aí pegaram muita... Eu vou salvar, mano. Vou olhar direitinho, mano. Tem alguma coisa que eu não tô entendendo na lane do ouro aqui. Tem um bagulho muito forte aqui que eu preciso entender. E aí Fellas do自己 difícilmente. Aí ó lá. E aí